Nós estamos trabalhando as curas vibracionais e hoje nós vamos trabalhar os sistemas corporais e a vastidão, a vastidão do universo e a vastidão também desses sistemas corporais. A carta é muito bonita, é uma energia muito bonita. Então, vamos respirar fundo, trazer a quietude e a paz para esse instante. Vamos prestar atenção no nosso corpo, nas mensagens que ele emana. Se existe algum lugar que está tensionado, eu mesmo, um lugar de tensão que eu tenho são os meus ombros. Quando eu fico cansada ou nervosa, aqui fica pesado. Então, cada um tem um jeito. Alguns ficam com o estômago pesado, outros sentem dor na perna. Então, é isso que nós vamos observar. Se tem alguma sensação diferente, se tem alguma dor, se alguma parte do seu corpo está mais tensionada. E aí, com a força do seu pensamento, massageia essa região com a energia que vem do universo. Então, é trazer para a mente tranquilidade. Perceber que a mente, que o pensamento, que a nossa força interior, pode trazer a energia de renovação. Então, nós vamos sentir essa energia de renovação penetrando por todas as células do nosso corpo. Então, imagine agora cada uma das suas células se conectando com a energia de renovação. E você apenas inspira e expira. E agradece pelo seu corpo te avisar que alguma doença ou algum perigo eminente pode estar aparecendo através dessa tensão, desse nervoso. E você apenas inspira e expira e se dá conta desse conjunto maravilhoso de processos químicos, moleculares, estruturais, que ocorrem dentro do seu corpo. Então, você fecha os olhos e se entrega. Você se dá conta da vastidão de funcionamento que existe dentro do seu próprio ser. Estômago funcionando em equilíbrio com o intestino. O baço mandando mensagens para o cérebro. O estômago funcionando em equilíbrio com o cérebro. O estômago que se comunica com o fígado. O fígado que manda mensagem para a vesícula biliar. O coração que bombeia sangue para o corpo todo. E você percebe que você ficou aí parado em uma tensão, em uma dor pequena, perto de todo o funcionamento perfeito do seu corpo. São tantos detalhes. Se a gente parasse para olhar para cada detalhe, nós ficaríamos dias só olhando o funcionamento do nosso corpo. Então, perceba a grandeza desse instante que você está aí parado, se acolhendo, olhando para dentro de você. Percebendo essa disposição que o corpo inteiro tem de funcionamento. E agora, nesse instante, você demonstra a sua profunda gratidão. E você dá permissão para que todas as suas células liberem todas as toxinas e substâncias nocivas presentes no seu corpo. Então, você inspira a saúde e expira todas as toxinas e substâncias nocivas. Você pode até fazer barulho para representar essas toxinas e essas substâncias nocivas. Saindo através da sua respiração. Então, você inspira profundamente saúde. E expira todas essas toxinas desnecessárias. Você inspira a saúde e expira essas substâncias nocivas. Você inspira a saúde e ao expirar, esvazia todas as suas células. Você joga fora todas as substâncias nocivas presentes no seu corpo. E, mais uma vez, você inspira a saúde e expira gratidão. E é gratidão que envolve todo o seu corpo físico, te trazendo contentamento. Você se dá conta de que a sua consciência afeta o funcionamento do seu corpo. Então, a partir de agora, você está sempre atento à integridade do seu corpo com os seus pensamentos e sentimentos. O corpo humano é formado por uma energia condensada e ele está sempre em movimento e transformação. Então, você vai percebendo um brilho se expandindo a partir de dentro de você. Do seu coração, do seu coração, do seu estômago, do seu intestino. Vai tomando todo o seu corpo, se abrindo e ocupando o espaço onde você está. Se você está na sala, vai ocupando toda a sala. Se você está no quarto, vai ocupando todo o quarto. Esse brilho, esse brilho majestoso de saúde e de gratidão vai ocupando toda a sua dimensão terrena. E quando você menos espera, esse brilho já se esparramou por toda a terra. Trazendo quietude para os que precisam de quietude. E você fica assim por alguns instantes, só emanando essa energia. Inspirando saúde e emanando gratidão. Inspirando saúde e expirando gratidão. Você vai percebendo todas as camadas do seu corpo físico, emocional, mental e sutil. Você vai percebendo esse brilho se expandindo por todos esses corpos. E cada vez que você foca a sua atenção em alguma parte do seu corpo. A sua sensibilidade se aguça, permitindo que essa parte se torne mais brilhante. E cada um de nós vai escolhendo uma parte para poder trabalhar. E percebendo essa parte do corpo se tornando cada vez mais brilhante. E expandindo o brilho para todo o corpo. E a sua sensibilidade se aguça. E toda essa experiência te traz uma sensação de plenitude e de amplitude. E você consegue sentir o espaço que existe entre os átomos do seu corpo. Porque você se torna cada vez mais brilhante. E nessa vastidão energética, você percebe que seu corpo físico está ligado aos outros corpos mais sutis, emocional, espiritual. E você vai transcendendo a sua percepção extracensorial. Confiando em todas as partes do seu corpo. Que nesse instante trabalham em profunda harmonia. E você vai entrando cada vez mais dentro de si, percebendo a perfeição que é o seu corpo. E você vai confiando na vastidão do universo. E você inspira e expira, sentindo todos os seus órgãos em harmonia, uns com os outros. E você transforma qualquer desequilíbrio em uma saúde perfeita para o bem maior do planeta. E você visualiza a luz saindo do seu corpo, pelo seu coração, se expandindo para a sua mente, para o seu lar. E você visualiza essa energia, essa luz potente, se expandindo pelo seu bairro. Entrando suavemente pelo coração de todas as pessoas. E aí você estende essa clareza para o seu país. Até que você perceba que a luz que se expande do seu corpo, cobre todo o planeta. E a terra te agradece. E você repete mentalmente para você. Eu sou luz e emano luz. Eu sou luz e emano luz. Eu sou luz e emano luz. Nesse instante, aqui e agora, eu estou em paz. Nesse instante, aqui e agora, eu sinto profunda gratidão. Nesse instante, aqui e agora, eu sou puro amor. Me acolhendo e me aceitando como eu sou. Então, te dá vontade de fazer a oração do Roponopono. E você faz a oração do seu corpo. Meu corpo. Sinto muito por não prestar atenção aos seus sinais. Me perdoe por isso. Eu te amo por estar comigo nesta jornada. E sou grata por tudo que me oferece. Eu te abençoo, meu corpo. Com singularidade. E assim é. E você inspira e expira novamente. E fica aí um pouquinho. Reconhecendo a sua própria singularidade. Reconhecendo os seus valores. E no seu tempo, você vai voltando. Se conectando a essa energia. Trazendo a luz para o seu dia a dia. Para que os dias possam ser mais iluminados. E no momento que você escolher. Você abre os olhos. E retorna para o aqui e para o agora.